Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Estão se cuidando direitinho? Estão realizando as nossas atividades propostas, das nossas aulas? Esperamos que sim, que é uma forma de nos mantermos ainda conectados, não é? E também continuar aprendendo, a nossa aprendizagem aí se desenvolvendo. É importante que vocês realizem todas essas atividades, tá bom? E hoje a nossa aula é de história, nossa aulinha de história da semana. E nós vamos estudar hoje sobre objetos da casa. Olha aí que temática bacana! E nós iremos fazer observação. Como assim, professora? Vocês irão convidar os familiares aí, chama quem está juntinho com você para fazer essa observação, tá bom? Que vai ser muito divertido. Então chama a mamãe, chama o papai, chama o irmãozinho, vovó, vovô, quem estiver aí na sua casa para fazer esse processo da observação com você. Como vai ser essa observação? Vocês irão observar na sua casa aí, na casa de vocês, os objetos que tem na cozinha, objetos que tem na sala, objetos que tem no quarto. Observar aí esses objetos que tem na sua casa, tá bom? E aí você vai, ó, conversando já com seus familiares. Durante essa observação, vocês já vão conversando com eles sobre esses objetos que vocês notaram aí que tem na casa de vocês. E aí pode até pausar aqui o vídeo, né? Pausa aí o videozinho, faz esse período aí de observação e na volta você continua assistindo a nossa aula, porque nós vamos precisar desse período aí de observação para a nossa atividade que está aqui na luz, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Ok? Então, pausa aí o videozinho e na volta a gente continua. Muito bem, deu certo? Fizeram aí a observação? Espero que tenha dado certo e também tenha sido um momento muito bacana aí com seus familiares. Pra que que eu solicitei a vocês desse processo da observação? Pra que vocês pudessem aqui estar juntos comigo participando da aula, nas perguntinhas que eu vou estar fazendo pra vocês. Por exemplo, vocês observaram aí lá na cozinha? Lá no espaço da sua casa que é reservado pra cozinha? Como vocês notaram que tem lá de objetos? Porque tem objetos grandes e tem os objetos pequenos. Quais são esses objetos grandes? Os objetos grandes são os móveis da casa. E esses móveis são quais? Quais são esses móveis? A geladeira, o sofá, cama, armário, mesa, vários outros objetos. São os móveis, os objetos grandes. E nós também temos os objetos pequenos. Quais são esses objetos pequenos? Nós temos ventilador, nós temos panela, liquidificador, o que mais? Nós temos colher e vários outros objetos. Então, lá na cozinha, quais foram os objetos grandes e pequenos que vocês observaram? Me digam aí. Isso mesmo, né gente? Lá na cozinha, fica o fogão, fica a geladeira, fica a mesa, cadeira, colheres, o prato, né? Onde a gente faz as nossas refeições, utiliza pra fazer as refeições, não é? Isso mesmo. E vários outros que vocês foram aí citando. Parabéns! E lá no quarto, quais são os objetos móveis, né? Objetos grandes e pequenos que vocês notaram que tem lá? Lá no quarto? Cama, guarda-roupa, ventilador, travesseiro, né? Vocês podem também encontrar um travesseiro lá no quarto. Olha aí que bacana! Deixa eu ver aqui. E na sala? No espaço aí da sua casa, que tem reservado pra sala? Foi que vocês observaram que tem lá na sala? Tem TV, tem rádio, tem o sofá, bancos, banquinhos, ou cadeiras. Então, lá nesse espaço também vocês vão observar vários outros objetos. Muito bem, meus amores! Gostei de ver aí a participação de vocês. Vocês vão citando daí, que eu vou sentindo daqui atrás da telinha, tá? É muito importante que vocês participem aí desses nossos diálogos. E eu gostei de ver. Então, meus amores, a partir dessa observação, nós vamos ter a nossa atividade. Que atividade vocês irão registrar no caderno de artes. Olha aí que coisa bacana! Vocês adoram caderno de artes, né? Então, nós vamos utilizar ele na nossa alinha. Então, você vai pegar o seu caderno de artes. E olha aqui que eu já fiz um exemplo, um modelo, pra vocês colocarem aí no caderninho de vocês. Vocês irão colocar o cabeçalho, que é aquele cabeçalho que precisa ter toda a atividadezinha, tá? Coloca lá o nomezinho de história, que é a nossa disciplina. A data, né? Qual é o dia que você tá fazendo essa atividade? Dia, mês e o ano. E o seu nome. Sempre coloque o nomezinho de vocês, pra que vocês continuem exercitando aí o nome. A escrita do nomezinho, tá? E aí vocês vão dividir essa folha ao meio. Olha aí o que eu fiz. Passei aqui um tracinho, dividindo essa folha ao meio. E aí, no processo da observação, vocês fizeram aí, na casa de vocês, no comecinho da aula. O cômodo que vocês irão selecionar os objetos, vai ser a cozinha. Ok? Então, pra essa atividade, vocês vão lá na cozinha. E aí vocês vão selecionar seis objetos. Eu também fiz isso. Eu fui lá na minha cozinha e aí eu selecionei alguns objetos que eu coloquei dentro da minha caixa surpresa. Vamos ver aqui alguns desses objetos. Por exemplo, o que é isso, gente? Uma xícara. Então, ó, fui lá na minha cozinha e escolhi esse objeto. Outro objeto. Esse triturador aqui de alho. Eu tinha lá, achei bacana. Eu disse, não, vou selecionar também esse objeto aqui. E outro objeto também que selecionei. Um ralador. E tem outros, vários aqui dentro, né? Que eu vou precisar de seis. Então, após vocês selecionarem aí seis objetos, vocês irão escrever o nome desses objetos. Com a ajuda dos seus familiares. Combinaram? Escrever o nome desses seis objetos. Aqui do lado, vocês irão desenhar três objetos. Por exemplo, um dos objetos que eu coloquei lá dentro da minha caixa, era uma colher. E aí, o que é que eu fiz? Escrevi aqui o nome colher. E aí, aqui eu vou escrever o nome de todos os outros objetos. E aí, quando eu for desenhar, eu vou escolher três desses objetos. Um deles, por exemplo, foi a colher. Olha aí o que eu fiz. Fiz um desenho da colher aqui do outro lado. Então, não esqueçam. Aqui vocês vão escrever o nome de seis objetos que tem na cozinha. E aqui vocês irão desenhar três objetos, tá bom? Observando aqui a nossa louça. Aqui eu trouxe alguns objetos. E coloquei aqui na louça. Eu tenho aqui um depósito, né? Que muitas vezes eu guardo o lanche. Eu guardo alguma coisa na geladeira. Tem uma peneira, né? Que eu utilizo ali pra peneirar alguma coisa. Pra coar o suco. E eu tenho aqui uma colher. Que nós utilizamos pra fazer as refeições. E esses três objetos aqui. Qual é o espaço que ele fica? É na cozinha? É na sala? É no quarto? Na cozinha, né gente? Então, olha. Esses objetos já estão aqui também. Pra direcionar a gente pra nossa atividade. Que é pra realizar na cozinha. Vocês observaram toda a casa de vocês. Todos os cômodos aí da casa, né? Todo o espaço. E aí, nessa atividade, vocês vão observar novamente lá na cozinha. E aí, selecionar esses seis objetos. Escreve o nome dos seis. E desenha três, tá bom? Ó. Um beijo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Tchau, tchau.